Ô caba testado e aprovado, já vi que tem porta aberta para nós. Galera, eu cheguei mais aqui ao fim do do Ipendi. Olha que beleza, o Ipendi. É Ipendi que preciso ir. Já tem bicho andando ali inaugurando em cima lá do Ipendi. Ô meu filho, você aprovou o Ipendi? Que nota você dá? Tá bom, né? Tá bom? Tá bom, né? Ô Francisco, vem cá. Quem tá pagando isso aqui tudo? Não, rapaz. É você, meu filho. Você tá pagando churrasco e entra lá dentro pra quê agora? Não, pra pagar os trabalhadores, meu filho. Vai lá, vai lá, senão vão desmanchar tudo. Olha. E ele vai na tábua lá. Traga todinho, meu filho, traga todo. Dessa vez ele paga, que agora eu paguei dinheiro a ele e ele tá com dinheiro. Agora vai sair um, né? Um e uma onça cada um, né? Agora vai sair de menos, churrasco, pagamento. Melhorou o negócio, rapaz. Ah, galera, a construtora Dantas é assim, né? Não tinham. Tem que ter futuro. Se não tiver futuro, como é? Eu mesmo vim até pra receber. Tô até sem roupa de trabalho. Sim. Quem é que quer dinheiro? Quem é que quer dinheiro? Quem tem dinheiro. Quem trabalhou quer dinheiro, né? Quem tem dinheiro, ó? Olha o mó de dinheiro que o cara tá, ó. Olha o mó de dinheiro que o cara tá, ó. Olha o mó de. Tome. Ih? Tome, já entregou. Olha, olha. Ô, beleza. Já recebeu o bilho, ó. Paisa é o... Paisa é o... Poxa, meu filho. Vixe. Ô, sofoneiro. Vixe. E o meu? Vai pagar, meu filho. Vixe. Vem, quer quanto? Eu quero, eu quero... É dois dias. Vai voltar pra cá ainda. Três dias. Vai voltar pra cá o dinheiro? O dinheiro voltar? Não, o dinheiro só... Quando ele chega aqui, ele para. Oxe, Francisco. Como é que tu paga e quer o dinheiro de volta? Eu não vou de mais. Eu quero mais. Eu vou de mais. Eu vou dar a bolsa. Olha, quando o Alan lhe paga, como é que você diz? Bota aqui. Eu quero aqui, Alex. Bota aqui. Ei, eu quero sabe o quê? Eu quero mais. Chegue. Me dê mais, hein? Obrigado aí. Esqueceu a minha leque. Foi. Obrigado aí. Cadê o teu, Alex? E o teu? Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui, ó. Paga o meu. Paga o meu. Paga o Alec, Francisco. Pagou a Maria e a Isaé. A Isaé não. A Gerã. Vem aí, olha. Pagou a Isaé, ó. Pagou a Gerã, olha. Pagou a Gerã, olha. Paguei o Alec. Pagou a Isaé. Paguei o Alec. Não, pagou não. Paguei o Alec, só. Paguei o Alec. Paga o Alec, meu filho. Alec, quer quanto? Eu quero os três dias. É, os três dias. Não, mas não adianta. Ô, gente. Essa daí só? Três dias, por isso aqui. Vai querer. Vai querer. Tem essa ainda. Vixe, Maria. Se não quiser, devolva. Se não quiser, devolva. É, devolva, né? É, devolva, né? É, é daquilo. É, é daquilo. É, é daquilo. É real. Vai querer. Três dias, dez conto. Três dias, dez conto. Três dias, dez conto. Vai querer. Agora, como não tá grande aqui. Ou eu vou querer, mas só que, né? É. Vai buscar lá, tem. Vai buscar mais ou não? Vai buscar mais ou não? Vai me dar? Vai me dar? Vai pegar o dinheiro de Zé Maria, é? Vai me dar o dinheiro. Vai me dar o dinheiro. É. 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 Deixou o batu do Liso. Vou botar o meu no bolso. Não vai fazer o que quiser. Não vai botar não. Pode botar no bolso? Vai botar o meu aqui. Não, posso botar no bolso? É o meu, né? É o teu, né? Posso botar no bolso? Pode. Posso? Vamos botar. Pode botar. Pode botar no bolso, meu. Tá tudo bom, meu? Vamos botar no bolso, gente. Vamos botar no bolso, gente. Um dia, um dia... Um dia, um dia... Um dia, meio, eu tenho. E eu vou receber o quê? Um dia, meio, eu tenho. E eu vou receber o quê? Olha a briga. Eu guardo aqui. Guarda, guarda. É para guardar. Está perdido, eu guardo. Não, é robo, tá no bolso? Vocês quer o meu pagamento? Não vai apagar o dinheiro. Não. Não, não. Não, você deu só vinte. Falta mais. E eu, meu filho? Você vai pagar eu? Tá saindo por conta o meu dia, Francisco. Ui, ganhei pagamento também. Olha aqui, ó. Ô, beleza. Ganhei pagamento também, ó. Ui. Hã? Bota lá o quê? O seu meu pagamento. Só 20 real, Francisco. Eu quero mais. Toma. Não, você me deu mais tumor. Quer quando? Ui. Tome, vintão. Ui. Me dê mais, eu quero mais. Tem não, mais não. Ei, tem que pagar, Alec, direito. Aí é o quê? Então vai querer mais? Me dê mais, quero mais. 150, quero mais. Tá bom, né? Já que tá enchendo o bolso ali, vixe, marido. Olha aí o tanto, olha. Olha o moio. Vai dar o moio todinho, Alec, olha. Vixe. Agora eu nunca vi, não. Eita, meu. Tá feio esse negócio. Pronto, pagou a todo mundo, meu filho. Tá feito o negócio. Tá feito o negócio. Cadê o meu? Cadê o meu? Tá bom, linda aí. Tá bom, linda. Vai buscar mais, não pagas o meu. Você deve buscar mais, Francisco. Vai buscar mais, Francisco. Não dá, não. Vai ver mais, amor. Vixe, Maria. Você tá doido? Ele já disse assim, ama. Me dá o tempo dar, Israel. Sim. Já foi buscar mais. Agora vai sair dinheiro, agora. Não vai, não. Vai sair dinheiro. Agora ele vai pagar até a Tião. Vamos esconder. Você esqueça que ele pagou, bora. É que é mesmo. Esconde, 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 esconde. Você guardar, você guardar. Você guardar, você guardar. Ele vai procurar nas mãos de todos. Cada um de nós. Não vai ser nada. É, é. O quadro seu. O que tá sobrado? É. Ele viu que eu guardei isso, filha. Tem que guardar, é? O quadro seu. Enchei malandro, rapaz. Ele viu que eu guardei. Vem com a mão cheia. O quadro seu. Ô, meu filho. O quadro, você tem cinco real. É. Cinco real só. O pai de família. O pai de família. O pai de família. Você tem cinco reais? Dá pra comprar. O pacote de fralda. Quanto leite pra Marisa Dora vai dar? Não dá nem um pacote. Nem um pacote de leite pra Marisa Dora. Não dá nem um pacote. Não dá nem um pacote de leite pra Marisa Dora. Marisa Dora. O sanfoneiro. Quero mais dinheiro. O quadro seu. Eu recebi nada, não. Não recebeu nada, meu filho. Eu recebi nada, não. Recebeu. Tá aí, meu moço. Paga um. Ele me viu dali, olha. Esse cabelo é malandro. Na porta dele, ele me viu, rapaz. O quadro seu. Ó, recebi o meu. Ó, ele com o gol lá, recebeu. Cara, eu sei que eu não vou receber mais, não. Porque ele veio guardando o dinheiro. Três dias, faz 20 reais, porra. É, porra. Tá, porra. Tá, porra. Não, eles vão os trabalhadores, rapaz. Não, faltou Isaia só. Pegou cinco. Pegou cinco agora. Você deixou dinheiro pra almoçar amanhã, hein? Deixei, mas ele tá no dinheiro, né? Hein? Que ele tá no dinheiro, né? Quem lhe dá? Ah, ele já não deu hoje. Ele o quê? Ele já deu, rapaz. Tem que passar recolhendo, né? Sim. Não, eu mesmo guardo. Eu vou pagar o dinheiro. Já pagou a todo mundo. aqui ó, hein? Não, esse daí é o meu. E agora? Vai ficar sem nada, banana. Olha o tanto, agora quem ganhou o dinheiro foi tu, né? Parece que eu ganhei mais do que todo mundo, rapaz. Olha o tanto, cinquenta contas. Pô, é cinquenta. Pô, beleza. O banco já quer pegar de volta já. Vai mudar de novo, é? Tem que devolver mesmo, é? Ganhei dez, mas ele pegou cinco, né? Vai fazer o que, vizinho? Tá lá em robinho, né? E eu vou receber o quê? Fui, fui. Pronto, dá isso daí, a Jean. Me dê. Pronto. Eu guardo o ré. Quer guardar? Não, mas é treinadinho, tem que me dar. Ah, isso aí é? É. Não, é não, é vinte. Aqui é isso, ó. Não, eu quero mais. Cê não tava dormindo, que é o leque? Não. Esse cabo é malandro, é vinte dele. É, Francisco. Oi. Eu quero mais. Já paguei o leque? Não, paguei não. Paguei, pagou não. Porque ele tá exceto. Cabe os pés da fera, cê tá doido. Bicho é nóis. Galera, foi uma alegria, cara. Foi uma alegria fazer esse alpente de Francisco. Foi show de bola, show de bola, cara. Agradecendo a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, cara. Show de bola e continue sempre acompanhando. Todo dia que a gente acorda já é atrás de caçar uma coisa pra trabalhar. Não pra gravar, cara. E sim pra sempre a gente crescer. Uma coisa que eu dou valor é todo dia você que se acorda já sai pra trabalhar, pra você prosperar, né, cara. E Deus abençoando a gente vem sempre prosperando. Graças a Deus deu tudo certo esse iPad. Quando eu disse que ia fazer e que tomei pra eu... Esse filho não era meu e mesmo assim eu tomei pra eu. Graças a Deus a família tantas ajudou o Matuto do Agreste. Teve até gente que comemorou, né. Disse, ah! Lascou-se. Ele vai ter que pagar do dele, vai ter que... Vai ter que tirar do bolso dele e vai ter que... É uma derrota dele. Teve gente que comemorou minha derrota, cara. Mas pode ter certeza que minha derrota é só um passezinho pra trás. E quando a gente dá passo pra frente é... Três, quatro, cinco passos pra frente que... Deus abençoando a gente vai se embora nessa luta. Graças a Deus, cara. Tá só o ouro. Muito obrigado por tudo vocês que acompanharam. Nessa jornada aqui foi só o ouro. Quando eu comecei tava com o pau da venta, tava até machucado. Agora não tá mais, olha aí, ó. Até meu corpo recuperou. Vixe Maria, cê tá doido. Graças a Deus. Um abraço. Um abraço, galera. Muito obrigado por tudo. Fique com as imagens aí. Do iPad aí que é só o ouro. Fique com a nossa felicidade. E curtindo o nego de Chiquinha aí que é só o ouro. Tamo junto, meus amigos. Show! Vai, toca o nego de Chiquinha aqui. Vai. Tchau. 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 Tchau.